Bom amigos, esse aqui é o Camaro SS, que é a versão especial 2SS do Fabio E ele tem esse Camaro SS que passou lá na saga do canal Carro de Garagem Quando ele foi comprar, que é uma versão especial de 426 cavalos Que vem com rodas de 22 polegadas E os faróis As rodas não são originais, são modificadas A original é 20 polegadas Já é maior, não, é 20 também Essa é 22, esse veio com os faróis regulados Que é original, acende lá, é projetor Tá, tá aberto Tá com a chave É original esse farol, projetor, esse LED, é legal pra caramba E tem esse adesivo que ele colocou aqui customizado É interessante porque é um carro baixo, né, você tem que se acostumar Mas a sensação de andar dele é muito, muito, muito legal O custo e benefício dele é bom, né Você já teve alguma manutenção ou não? Por enquanto não, na verdade assim, o Camaro, você pode pesquisar, é um carro que não dá manutenção Se você cuidar bonitinho dele, cuidar do refacimento do óleo dele, ele não dá manutenção mesmo Você vai ter as trocas periódicas de freio de pneu, né, porque é um carro que come um pouco de freio de pneu Mas, meu, é um carro muito robusto, você pode tacar na pista, tacar na cidade, não vai dar problema se você cuidar certinho E é uma delícia dirigir, né, você viu? Legal, né, cara Ele é largo, ele parece uma nave mesmo É muito largo, tem que ter cuidado pra andar, né? Isso, deu uma acelerada É, deu uma acelerada, anda muito, nossa Quando você reduz ele a 40 por hora de primeira, ele dá um pulo, cara Quando você tira o pé, o freio do motor também dá um tranco É muito, muito absurdo, cara, mas é uma satisfação muito grande dirigir e acho que ter déficit também, né? É, 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 é um carro muito legal É, é um carro muito bonito, cara Tem alguma outra diferença dele pro Camaro original? Olha, vamos lá, esse Camaro aqui tem o teto Tem o teto, né? Tem os faróis reloais, né? Bom, acho que o red-up display, não sei se você chegou a filmar Vi, filmei Essa é a característica do 2SS, o 1SS não tem, né? Esse carro, a gente não tá com o dinamomotor ainda, a gente imagina que ele tá mexido Tem um remapeamento, porque ele entrega mais potência e mais velocidade na troca do que os outros Camaros, é O banco elétrico todos tem? Banco elétrico todos, é, o banco elétrico todos tem sim O que esse tem, que é a característica do 2SS, é o som Boston, que é um som premium do carro, né? Legal Deixa eu desligar aqui pra parar de fazer o barulho, peraí O som Boston, que é o som premium, é bem caro lá nos Estados Unidos, inclusive na época, né? E... Bom, ele é completo, tem os aquecedores de banco, tem o... Esse só não tem a multimídia, porque a multimídia veio a partir de 2012 ou 2013, né? Sim, sim, é Mas aí o resto é... Ô, eu queria entrar aqui no banco, pra ver como que é o espaço Aqui é o seguinte, você tem uma trava aqui atrás, que você puxa assim, é bem apertado Nossa, é pro Gabi aqui, né? Só cabe uma pessoa pequena aí atrás, é bem complicado Deixa eu entrar aqui pra ver É pra sogra É, fica bem espremida a perna mesmo E o teto também, minha cabeça tá batendo aqui também É, acho que um setinho, que é a minha altura, é o máximo Pra andar aqui por pouco tempo também E é um carro bem grande, ele tem... Tem 4,84 de comprimento, bem... e largo também, muito... muito legal Acabei esquecido de falar, acho que você deve ter percebido o ronco dele tá mais forte Porque os abafadores que às vezes foram removidos Então ele tá só... depois dos intermediários, ele tá o cano direto Entendi, entendi E é agradável, né? Aquele negócio estridente, né? É muito agradável Você fecha os vidros, ele tem que usar essa acústica bem boa É Bom, amigos, a gente tá aqui no Chevrolet Camaro Tô aqui com o meu amigo Gustavo, do canal Carro de Garagem E a gente tá dirigindo o Camaro do nosso amigo Fábio Que teve lá uma saga do Camaro no canal do Gustavo, do Carro de Garagem Que é a versão especial de 426 cavalos que tem aqui Que depois eu vou mostrar o exterior dele Vinha com aquele farol diferenciado, né? Rodas de 22 polegadas Mas é tudo original isso aqui, não é nada chunado não E agora a gente vai dar uma volta nesse Camaro super esportivo aí Custo-benefício você quer É um tranquinho que desceu no P Com os nossos Corsas Guia, Gustavo É isso, eu falei isso no nome do Astro É... Eu percebi que no M aqui ele troca sozinho Se você não apertar a letra ele troca mais rápido, cara Ah, legal Eu que sou bondão, não vou acelerar muito Só vou acelerar na subida É, na subida de boa É, o freio... como vocês... né... não é aquela coisa assim É, como eu falei, proporção em Chevrolet é tudo ruim É, tá coerente com os outros GM, mas não é muito forte Esse carro tem que se acostumar muito com a visibilidade dele Afundar o pé Ele não entrou primeira Ele entrou segunda Nossa foda Nossa foda O freio motor dele é absurdo Ó Caralho Dá uma diminuída pra quarenta por hora Aí você afunda o pé Porque ele vai entrar primeiro Aí você vai ver a troca de marcha dele Quarenta Afunda lá Ah, não entrou Foi de segunda Mas mesmo assim já é muito bruto, cara Quando dentro o freio motor é um boom, né? Que você sente É Caramba, cara Que legal Cara, o Camaro é o custo-benefício do segmento Proporcionalmente é barato de manter Mais barato do que o ômega em várias coisas Como o Demarck estava falando Amortecedor, pastilhas de freio É mais barato que o ômega australiano de manter É engraçado isso até, né? E mecanicamente ele é um motor muito simples É um 6.2 Com duas válvulas só por cilindro E de mecânica muito simples e barata Você consegue passar doidado nos EUA Pode ir reto aqui, ó Então assim, para a categoria é um bom custo-benefício Bebe muito Depois eu vou falar com o dono Mas bebe muito Mas acho que, né? Todo mundo sabe É óbvio isso daí, né? E o carro de fim de 100 anos, né? Precisa usar todo dia Então o consumo é algo de pouco importância Pode dar uma diminuída aqui Que eu falei Agora vem abaixo de 40 para você sentir Legal assim Aí Agora vai Nossa Caralho, mano É brutal, velho Puta merda É o freiozinho aí Isso tem que... O freiozinho é triste É Show, cara Nossa Pelo preço que custa, cara Acima disso você vai gastar muito mais, né, cara? Muito, muito mais Então é... É o ponto X ali É isso aqui Não tem? Diferença mesmo é... O principal é o teto e o... É o teto, aham E que ele é a importação e o independente, né? E o teto dele é para fora, né? Não é para dentro Não, não, não Até porque não tem muito espaço Então tem que ser para fora, né? Ele é aqui, ele é mais baixo que o Camaro sem teto aqui Ah, tá Só que ainda assim não é muito Não é muito, né? Eu quando... Quando ando ali atrás... Eu já andei no Camaro sem teto ali atrás E eu encosto menos a cabeça no teto Ah, entendi É assim, é um carro civil também, assim Apesar da proposta, né? Sim, sim É civil sim É verdade, cara Ele não é muito duro É Que carro legal, velho Nossa Mas eu faria... Eu que sou bondão E eu estou acostumado com o Porsche Eu faria a pedir freio, cara Sei lá, pegar o do ZL1 Alguma coisa assim Deve ser caro pra caralho É, deve ser Que legal, cara Que carro legal, nossa Caraca, quando você solta, dá um pulo, velho Acho que o coxinha do motor vai embora, né? É feito pra isso, né? Que da hora, mano Beleza, volta pro D aqui Volta pro D aí, ó Se quiser fazer outra aceleraçãozinha na reta aí Não, tá bom Eu vou bater uns dois francês na acelerada aí Como é que você não gosta de política aí? As piadas O Renda entende isso daí A mesma no desse você trocando aqui Ele vai pro manual daí Legal, cara Caraca, que perto, né? Que naranja Perto dos Corsa 2002 Os Corsa Guia É a letragem bem alta aqui 6.2 3.6 3.5 3.3 Pede pro Azir É legal pra caramba, cara Nossa, hoje a gente tá muito legal Os três sedãs O Camaro 6.2 Muito legal Parabéns, Fábio Legal pra caramba LPS É isso aí Valeu, obrigado, até mais